Que na DC temos uma história bem complexa e diversas raças, isso ninguém discorda. Mas, e se por acaso colocarmos os Saiyajins nesse universo, o que iria acontecer? Ficou curioso? Então fica no vídeo que eu te conto tudo. Salve salve iluminatis, hoje apresento para vocês o patrocinador do canal, a loja Geek Brasil. Eles tem ótimas ofertas e produtos incríveis, incluindo roupas, bonecos, eletrônicos, acessórios e muito mais. Tudo isso com preços excelentes e que chega direto na sua casa. Visite o site para conferir todas as promoções e descontos. Eles também deixaram um mega presente para você que é inscrito aqui no canal. Quem entrar lá e comprar qualquer produto com o cupom ILUMINATI vai ter uma promoção especial. Então não perca tempo e acesse logo a loja Geek Brasil. Salve salve iluminatis na área, trazendo mais um vídeo para o canal. Há algum tempo eu estive pensando em como juntar a DC em Dragon Ball. Para mim parecia difícil, mas então eu pensei, por que não fazer minha própria história do Goku na DC? Bom, e esse é o vídeo de hoje. Quero fazer alguns trechos de Dragon Ball, mais especificamente a saga Saiyajin. Porém, no universo da DC, eu tenho ideia para três partes de vídeo, com o vídeo de hoje contando mais a origem do Saiyajin. E como ele iria agir nesse universo? Caso gostem do vídeo, deposite seu like aí para uma parte 2. E se não for inscrito, se inscreva. E um recado, eu não pretendo nem um pouco respeitar o canone da DC ou de Dragon Ball. Afinal, é uma história própria, praticamente uma fanfic. Recado dado, bora para o vídeo. Bom, eu pensei, como inserir o planeta Vegeta na DC, sem desbalancear a força do universo. E bom, nesse meu universo, os Saiyajins existem de forma semelhante ao que vemos em Dragon Ball. Porém, eles não servem a Frieza, mas sim ao novo deus Darkseid. Há cerca de 22 anos atrás, uma guerra surgiu entre os planetas Vegeta e Krypton. Com os Saiyajins atacando em nome de Darkseid, no meio de tantos confrontos, ambos os planetas foram destruídos. Porém, alguns seres dessas raças escaparam, como os bebês Kakaroto e Kal-El, que foram enviados para a Terra. Bom, entretanto, Kal-El iria cair nos Estados Unidos, assim como conhecemos, enquanto Kakaroto iria cair no Japão. Poderes Bom, temos o Ki na DC Comics. Porém, ele não funciona igual a Dragon Ball. Então, eu decidi que as habilidades do Goku seriam poderes e não técnicas vindo do Ki. Ele teria super força, super velocidade, super resistência, projeção de energia, voo, adaptação retroativa, o famoso Zenkai no caso, como também a adaptação parcial. Ou seja, ele fica um pouco mais forte durante a batalha, viagem espacial e, claro, ele teria uma cauda que o faria se transformar em um macaco gigante durante a lua cheia. Crescimento O crescimento de Goku seria peculiar. Ele iria cair em uma floresta japonesa, onde seria adotado por um senhor de idade chamado Gohan. Semelhante à história original, mas diferente do que ocorre em Dragon Ball, Gohan não iria morrer. E treinaria Goku até que ele tivesse os seus 18 anos de idade, ensinando-o a controlar sua força e treinar sua mente com o Ki. Quando fizesse 18, Goku iria seguir os caminhos de seu avô Gohan e iria viajar o mundo em busca de novas lutas e combates. E claro, assim como qualquer Saiyajin, Goku iria ter o amor por lutas e por combater os inimigos mais fortes. Porém, Gohan alerta seu neto Goku, dizendo para ele nunca olhar para a lua cheia, na qual Goku, por ser mais velho, respeita e não iria olhar para a lua cheia. Ida para os Estados Unidos Goku iria viajar o mundo, desbravando os torneios de artes marciais e lutando contra outros artistas. E claro, sua força seria bastante surpreendente, mas nada que alertasse outros heróis. Nessas lutas, ele acaba conhecendo uma mulher chamada Titi, que era bastante habilidosa e forte, e ambos acabam se apaixonando. E Goku promete se casar com ela, assim que terminar o seu caminho de lutas. Após vencer a maioria dos torneios da Ásia, decide viajar para outro lugar, os Estados Unidos, já que ele tinha ouvido que lá tinha bastante seres poderosos, e que ele poderia lutar. Chegando nos Estados Unidos, ele teria um pouco de dificuldade em se comunicar, mas com o tempo, ele iria aprender inglês. E claro, esse Goku não seria tão burro quanto o original, mas também seria meio abobado. Goku então começa a lutar em vários torneios e com vários outros artistas. Em uma das suas lutas, ele ouve falar do surgimento do homem mais forte do mundo, um herói que havia aparecido há poucos meses, conhecido como Superman de Metrópolis. Encontro com a Liga Em uma noite de lua cheia, Goku finalmente chega na cidade do Homem de Aço, mas não o encontra. Então decide fazer alguns trabalhos. Ele ainda era meio ingênuo, e acabou se envolvendo com um homem chamado de Lex Luthor, que estava há meses observando Goku. Foi ele que mandou falar do Superman para o Saiyajin. Luthor acreditava que ele poderia manipular o guerreiro para enfrentar o Homem de Aço. Lembrando que quase todos os heróis estavam em início de carreira, inclusive o Superman. Lex Luthor então faz um jogo mental com Goku, e convence ele que a Liga estava manipulando o Superman, e que ele teria que vencer toda a Liga da Justiça para poder lutar contra o Homem de Aço. Goku acaba aceitando a ideia, animado por conseguir mais lutas. Goku então viaja para o Hall da Justiça, já que nesse período, a Liga ainda não teria sua base no espaço. Combate com a Liga Chegando no Hall da Liga, Goku que estava sendo manipulado, iria atacar o local, invadindo a sala de reuniões, aonde só estaria Batman e Ciborgue. Goku então utiliza suas rajadas de energia para atacar os dois, mas ambos desviam. Ciborgue tenta golpear o Goku, o que acaba surtindo pouco efeito, e então Goku o lança para fora do prédio com apenas um soco. Goku, ele iria para cima de Batman, porém, ele começa a sentir uma forte dor, como se seu cérebro estivesse explodindo, e então do chão, sai um volto verde, sendo o caçador de Marte, utilizando seus poderes mentais para tirar respostas de Goku. Porém, Goku treinou seu corpo e mente a sua vida toda com o Ki, e consegue resistir bastante os poderes do Marciano, o golpeando. Uma luta se inicia, e o Marciano teria uma vantagem pela sua variedade de poderes, como a intangibilidade e visão de calor. Porém, Goku, após analisar seu inimigo, consegue uma brecha durante a transição de ataque e intangibilidade, e nocauteia o herói. Goku, então, repentinamente leva um soco, depois outro, e outro, seguido de vários outros seguidos, e percebe um volto vermelho à sua volta, com vários raios. Era o Flash, o golpeando em alta velocidade. Flash era rápido demais para Goku, uma velocidade na qual Goku nunca teria enfrentado na sua vida, o que forçava seu corpo a se adaptar um pouco. Goku percebia aos poucos que conseguia prever, mesmo que por pouco, os golpes do Flash, e ele então desvia, e acerta uma rajada no peito do velocista, que tenta vibrar para desviar. Mas Goku rapidamente destrói o solo que estava, fazendo com que o velocista caísse no andar de baixo. Goku questionava aonde estava o super-homem, e então, ele é atingido por um soco em cheio. Pela primeira vez, um soco bem forte, que caso ele não fosse muito resistente, ele provavelmente seria nocauteado. Era a Mulher Maravilha. Goku é jogado contra a parede, e então, Mulher Maravilha tenta lançar o seu laço, mas ele rapidamente desvia, e puxa o mesmo, fazendo ela bater na parede, e largar o laço. Goku, então, começa um confronto com a Mulher Maravilha, mas ambos eram guerreiros bastante poderosos e habilidosos. Mas Mulher Maravilha, nota que Goku estaria, aos poucos, se adaptando ao combate, e aos seus movimentos. Goku, era atropelado por um vulto vermelho e azul, e jogado para fora do prédio. O Homem de Aço chegou, perguntando quem era aquele vestido de laranja, e ninguém sabia responder, mas sabiam que ele queria o Superman. Goku se levanta, e dá um sorriso ao ver o Homem de Aço. Ele, então, voa contra o Kriptoniano, que desfere um soco em cheio, no queixo do Goku, o mandando para o alto. Goku era forte, mas Superman era algo, muito além do que Goku havia encontrado em sua vida. Porém, após esse quase nocaute, Goku, acabou olhando para a lua, e admirando ela, e percebendo que ela estava bem grande, uma lua cheia. Osaru Gigante Todos já acharam que aquilo, havia acabado, após ver aquele aparente nocaute. Menos Superman, ele ouvia algo com a sua super audição. Goku, estava com o coração a mil, sua pele quase se rasgando, e seus músculos se expandindo. Sua aparência mudava, aos poucos, e Superman mandava todos ficarem atentos. Goku rapidamente crescia, e se transformava, em um ser gigante de mais de 15 metros, semelhante ao macaco descontrolado. Goku, com descontrole, prepara uma rajada de energia na direção de Superman, que era acertado em cheio, e jogado, a alguns prédios de distância. Toda a liga se reunia, em busca de um plano, e Batman dizia para eles lutarem por algum tempo, para ele procurar uma fraqueza. Todos então aceitam o plano, mesmo sendo bem difícil, e começam a lutar contra Goku transformado. Mesmo sendo poderosos, Goku conseguia lidar com todos. Parte por eles não serem tão poderosos quanto a continuidade principal, e parte por eles estarem se segurando para não matar o Goku. Ao decorrer da luta, Batman notava que mesmo Goku, sem estar consciente, ele protegia sua cauda de forma instintiva. Batman então avisava a todos sobre aquilo, que agora focavam na cauda do Saiyajin. Goku, mesmo transformado, conseguia desviar, e impedir os ataques de cortar a sua cauda. Porém, por um descuido, Mulher Maravilha consegue sacar a sua espada, e corta a cauda do Saiyajin. A verdade, Goku seria derrotado, e logo posto para dormir com um gás sonífero que estava guardado no bolso de Batman. A algumas horas se passam, e Goku acorda, em uma cela sendo segurado, e todos os membros da liga o encaravam, mas diferente do que eles esperavam, que seria uma reação maligna. Goku se mostrou bastante sorridente, e animado dizendo que aquela luta, foi a melhor luta que ele já teve, mesmo sendo nocauteado tão rápido pelo Superman, mostrando que ele não se lembrava de nada, após ter se transformado. Goku é questionado do porquê do seu ataque, e ele então conta tudo o que foi dito a ele por um homem chamado Lex Luthor, caçador de Marte, com a permissão de Goku. Entre sua mente, ele descobre que tudo o que Goku disse era verdade. Sabendo agora que ele foi enganado, Goku é liberto da sua prisão, pois Superman não o considerava. Mas o perigo, Goku e Superman voam em direção a Lex Luthor para tirar satisfações. Mas como nenhum dos dois tinham provas, Luthor acabaria sendo inocentado. Superman, em um momento, conversa com Goku, pedindo para ele se tornar um herói, e ajudar a liga. Em algumas crises, ou combates, Goku acha que seria bastante divertido, e acaba aceitando a proposta. Um tempo se passa, e Batman acaba conversando com Superman, e ele diz que analisou algumas amostras que conseguiu de Goku, e notou que após a sua luta, o corpo de Goku havia ativado um processo em suas células de recuperação avançada, que renovava suas células mais e mais, pegando as mais fortes, repetindo o processo de cura. Batman então diz que Superman, antes, era algumas vezes mais forte que Goku, mas que essa diferença foi diminuída, para apenas duas vezes, após o confronto. E que além disso, Goku era um ser vindo de outro planeta, assim como Superman. E isso acaba surpreendendo Superman, que logo notou que Goku era um Saiyajin, visto que ele tinha os arquivos da guerra do planeta Verdita com Krypton. E sabia da existência dos Saiyajins, mas ele não imaginava que os Saiyajins eram tão poderosos, e diz o quão perigoso seria se Goku, realmente fosse uma pessoa ruim, ou pior, e se existisse outros malignos por aí. A cena troca para um planeta de fogo, onde vemos uma silhueta alta e musculosa, sendo essa Darkseid, um de seus servos e não chega, informando a ele sobre os acontecimentos da Terra, e que existia outros Saiyajins pela galáxia. Darkseid esboça um sorriso de canto, logo da sombra surge, uma pessoa de cabelo espetado, afirmando que ele, iria para a Terra para recrutar aquele Saiyajin, e o mesmo dizia que sabia, até o nome do mesmo, que era Kakaroto. Salve salve, Luminati na área. Bom, você viu o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, e se gostarem, deixa o like aí embaixo, para fortalecer o canal. Agora, o canal tem uma aba de membros, para aqueles que também querem apoiar o canal, e caso você não possa ficar pagando o valor do clube de membros todo mês, tem um botão Valeu Demais, qualquer quantia sempre ajuda. Recado dado, espero que tenham gostado do vídeo, e até a próxima!